A trombeta tocar, a porta do inferno não se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiéis a chegar Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles não afundirá Desesperadamente vão ficar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando vem a sexta vez a trombeta tocar Duzentos filhos de anjos brincar do reino São eles cavaleiros da destruição Matando até essa parte da população E quando o sétimo reino tocará a última trombeta Obrerá no céu grandes votos que dirão Os reinos do mundo vierão a ser de nosso Senhor Jesus Cristo E ele enredará para sempre E os que de margem a serão e que estão sentados E o nome dele de Deus se portarão sobre os seus outros O religião é participando E ele de grava-lhe Aleluia!